Olá, para que você conheça a artista que apresenta este vídeo, irei fazer uma descrição física dela. É uma mulher cis, tem olhos pretos, grandes e amendoados, cabelos lisos pretos e compridos até os ombros na parte de trás, com uma franja bem curta na frente. Ela usa dois piercings de argolas prateados no nariz, um no septo e outro do lado esquerdo, e um brinco de argola dourado na orelha esquerda. No pescoço, duas guias, uma amarela e uma vermelha, e está usando uma blusa de malha cinza. Ela está no escritório da casa dela. Está sentada olhando para a câmera e a vemos do colo para cima. Atrás dela tem uma parede cinza com diversos posters, fotografias e obras de diferentes artistas que estão pregados nela. O vídeo é composto por essa imagem da artista no escritório, intercalado com imagens da performance que está sendo comentada. Olá, eu sou Estela Laponi, sou performer e vídeo artista, sou de São Paulo, capital, e sou pessoa com deficiência. O que eu vou apresentar para vocês hoje é sobre a minha performance palestra que se chama Cadeira Falando Sem Tabu. Em cena 2.5 adverte, nesta performance, não se pretende dizer a verdade, mesmo porque essa é relativa. Aqui, será relatado um ponto de vista como fruto da observação e vivência. Qualquer semelhança com fatos reais não é mera coincidência. É o primeiro trabalho que eu realizo em que a questão do corpo com deficiência é tratado de forma bastante didática. Eu coloco o espectador em uma experiência, numa lida com um corpo que tem uma deficiência severa diante dele para que esse estar junto seja um processo de compreensão e de entendimento sobre esse corpo, esse entendimento sobre o ponto de vista do espectador. Eu brinco que é uma palestra, que é uma performance e é uma performance que é uma palestra. Ela tem um formato de palestra. É muito simples em termos de desenho cênico. Eu, mais a pessoa que faz o papel de assistente dessa personagem, dessa persona e uma projeção audiovisual em que toda a história é narrada e alguns momentos tem vídeo de algumas intervenções urbanas que eu fiz, que dentro do trabalho se cria uma grande dramaturgia, hora narrativa, hora dramatúrgica mesmo em termos teatrais. Deficiência. Substantivo feminino 1. Falha, falta, carência. 2. Imperfeição, defeito. 3. Na medicina, insuficiência. Deficiente. Adjetivo. Gênero 1. Em que há deficiência, falho, imperfeito. Substantivo 2. Gênero 2. Pessoa que apresenta a deficiência física ou psíquica. Eu escolhi esse formato para o Cadeira Falando Sem Tabu porque se trata de uma personagem, uma persona. Eu digo persona porque ela não é uma personagem, ela é uma representação de uma, no caso, de uma marca social, de uma identidade social. Por isso que eu chamo de persona. Porque ela aglutina uma série de discursos, uma série de representações sobre a deficiência. Eu radicalizo um corpo com uma deficiência severa para que essa experiência seja mais profunda. Muitas pessoas falavam para eu fazer palestra sobre a minha história de vida e etc. E eu percebia que eu, com a imagem que eu tenho, que eu represento, eu não causava tanto impacto e o assunto não iria tão profundamente ser discutido com as pessoas que fossem assistir essa palestra. Pelo fato de eu ter uma passabilidade. né? Do mesmo jeito que se usa o termo passabilidade para as mulheres trans ou para as pessoas trans, não só para as mulheres, mas para os homens trans também, né? Em que ele é aceito de acordo com aquela identidade por conta da... do físico. Então, não há um questionamento sobre esse corpo. A minha deficiência é uma amiparesia causada por um AVC há 23 anos e poucas as pessoas reparam logo de primeira. Então, o impacto do meu corpo nem sempre é tão chocante. E com isso, se eu fosse fazer uma palestra, eu falando a questão do preconceito em relação ao corpo com deficiência, pegaria muito leve. Então, eu radicalizo nessa imagem. Eu criei o Cadeira a partir de uma experiência que eu tive como performer. Eu trabalhei para uma artista visual numa vernissagem dela. Éramos dez performers. Eu era uma delas. em que eu fazia essa figura que não se movimentava. Era uma performance duracional de quatro horas e eu não me movimentava nada. Não movimentava absolutamente nada do meu corpo. Eu ficava numa cadeira de rodas, num figurino que ela fez de papel, cor de rosa e tudo. Tinha um áudio, tinha um fone que as pessoas podiam ouvir ouvir a voz dessa pessoa, dessa figura. E a reação que as pessoas tiveram em contato com essa imagem foi bastante significativa para eu poder decidir criar esse trabalho. Por que que eu crio nesse formato? É uma performance palestra e é audiovisual. Porque a figura do Cadeira não fala. É como se tivesse afasia. Muitas pessoas têm afasia por conta de AVC ou por conta de outras coisas também. O mais comum é o AVC. E ela não move nada do corpo. O que ela tem são espasmos musculares. Ela depende de uma outra pessoa, de um assistente ou uma assistente, para poder realizar ações cotidianas. Então eu quis trazer nesse corpo que, perante a nossa sociedade, é um corpo incapaz. Por isso que vem o capacitismo, que é o nome que se dá ao preconceito em relação à pessoa com deficiência. É capacitismo porque está relacionado à capacidade. Então, para a sociedade, esse corpo dessa figura, dessa persona, é um corpo incapaz. Ter o audiovisual como uma opção de escuta, como um contraste. Essa imagem desse corpo que, para você, é incapaz, está observando tudo isso e está falando a respeito de tudo isso que ela observa para vocês que estão escutando. Eu aprendi muita coisa. E nesses anos com deficiência física, eu percebo que a minha imagem choca. Eu sei que é meio chocante ou impressionante. Quando eu fiz as intervenções urbanas, as vivências urbanas, também isso ser registrado, de mostrar o quão difícil é o básico direito do ser humano da constituição brasileira, que é o direito de ir e vir, como para uma pessoa que está numa cadeira de rodas, como isso não é tão simples. Esse direito de ir e vir está bastante desrespeitado. Hum, eu fico tensa de andar nessas ruas. A minha cadeira de rodas nas ruas parece que eu estou fazendo off-road. Eu fico realmente tensa. A sensação que eu tenho é que ela vai tombar a qualquer instante, que eu vou cair, que eu vou escorregar, sei lá, sair aos domingos e pegar ônibus. Hum, a tal da paciência. A frota diminui 50%. E por aí, já imagina a quantidade de ônibus adaptado que tem na rua. Fico lá, esperando um tempão, brincando de poste. Hum, até que eu me canso e resolvo pegar um ônibus sem adaptação mesmo. Ai, que medo, que medo que eu senti, aquela escadinha daquele ônibus. E olha que o cobrador dessa vez foi super solícito e ajudou o meu assistente a me colocar para dentro, porque isso não é muito comum não. Mas, nossa, que medo. E além daquela escadinha, o corredor do ônibus é muito estreito, não cabe a cadeira. Como vocês podem ver aí no vídeo, eu não podia nem ir para frente, nem ir para trás. Eu tive que ficar ali, naquela porta de saída do ônibus e à beira daquela escada. E o motorista do ônibus indo naquela velocidade. Meu assistente me segurando com toda força e eu desesperada. Eu nunca tinha sentido tanto medo de cair e me machucar. E o cobrador ainda dizia para o motorista, Ê, fulano, vai na moral, senão essa cadeira vai tombar. Que situação ridícula. Agora, eu fiquei imaginando se tivesse outro cadeira antes de ir no mesmo ponto esperando o mesmo ônibus. Não ia dar. Não cabem duas cadeiras ali. Então foi necessário fazer primeiro essas vivências urbanas para eu poder construir essa dramaturgia. Embora eu já soubesse que eu iria trazer minha biografia para dentro do texto, que seria contar sobre o AVC. Eu tive um AVC. Acidente vascular cerebral. Tem o AVC isquêmico, que é a falta de circulação sanguínea. E o hemorrágico, que é o derramamento de sangue para fora dos vasos. O que eu tive foi o AVC hemorrágico. Quando isso aconteceu, eu estava estreando uma peça na Praça Antônio Prado. O espetáculo era Amor por Anexins de Artur Azevedo. Era o projeto Arte nas Ruas da Prefeitura de São Paulo. Eu tive um derrame em plena cena e acompanhei cada momento da minha transformação com total consciência. O formigamento no braço, a perna que falhou, a perda da fala e a fortíssima e rápida dor na minha cabeça. Eu sabia que, a partir daquele momento que não durou nem cinco minutos, a minha vida tinha mudado radicalmente. Bom, fui pro hospital, fizeram os exames e no dia seguinte eu fui operada. Mas o fato curioso foi que ainda na UTI, antes da operação... Ah... Eu pensei muitas vezes em desistir. É, desencanar, ir embora, partir desta pra melhor. Morrer mesmo. Era uma espécie de negociação comigo mesma, sabe? Eu vivi o drama de Hamlet na UTI. Ser ou não ser? Eis a questão. Será mais nobre sofrer na alma, pedradas e flechadas de um destino feroz? Ou pegar em armas e contra um mar de angústia combatendo dar-lhes fim? Morrer? Dormir? Nada mais. Nada mais. E com o sono dizem, extinguir as mazelas do coração a que a carne é sujeita. Morrer? Dormir? Talvez... Sonhar. E misturaria depoimentos de outras pessoas. Não só ao vivo, entrevistando, como eu fiz com o Edu e com a Tice. Que eu os entrevistei, onde eles falam e reforçam a fala do cadeira. Aí eu tomei uma decisão de ocultar mais em cima pra ver se a minha vida ia melhorar. Era tudo ou nada. Eu já não tinha mais os pés. Uma parte mais, uma parte menos. Não ia me fazer falta. Já tinha perdido a mátula mesmo. Foi uma cirurgia muito dolorida. Foi horrível. Mas a partir desse momento, parece que tudo mudou. Pra melhor. Bom, como vocês podem ver, eu optei por ser. É. Mesmo sabendo que ia ser difícil. A reabilitação, voltar à vida cotidiana, amigos, família, namorado, a minha profissão. Eu era atriz. E como é que eu poderia voltar a atuar desse jeito? É. Em termos de como são lidos. Como eles são lidos em sociedade. Tem várias situações de infantilização. Aí os caras chegaram pra mim fazer assim. Sabe? Aí eu disse, Andressa, eu quero saber se eu virei dentista. Por que dentista? Porque todo mundo que passa me mostra dentista. E passa a mão na minha cabeça. Tá arrepiada no meu cabelo. Que eu sabia que eu tinha arrepiado no cabelo. Tá arrepiada de todo mundo que passava, eu passava a mão no meu cabelo e fazia assim. E as pessoas chegam pra gente como um coitadinho. Falando meio infantilizado com a gente. Primeiro porque a pessoa nem me conhece e não deveria nem estar falando comigo. Já que quer ser simpática, me trate, entendeu? De igual pra igual. Não precisa infantilizar. Eu aí então, no meu cinismo, vou e falo igualmente a Elaya. Que belezinha. Oi, tudo bem? Que belezinha. Você também é lindinha. De julgamento, né? Da capacidade daquela pessoa que tá diante de você. Um dia tava ensaiando. Lá na galeria Olido. Aí uma mulher que tava no corredor falou. Ai, vocês, hein? Tão profissionais. Tão ensaiando todo dia. Me deu vontade de perguntar a ela. Você é profissional de quê? Se você é dançarina, você não tem que ensaiar todos os dias? Recentemente também perguntaram. Ai, você faz o quê? Eu falei, eu sou dançarina. Aí viraram pra cara... Um amigo virou... Ai, tá vendo? Eu falei, você é o quê? Eu já sabia que ele era ator. E eu sou ator. Digo, ah, tá vendo? Então assim, eu trato de, entendeu? Eu repito. Eu faço como um espelho, como um reflexo. Pra pessoa se tocar no que tá falando. Porque às vezes nem sabe. Acha que tá, entendeu? Enaltecendo a gente. Falando umas besteiras dessas. Além da dramaturgia, né? Do texto em si, da narrativa, do audiovisual. Tem também uma preocupação com esse figurino. Eu chamei a Karina Caciucelli. Que ela é atriz também, diretora. E também fez moda. Então a gente pensou em tudo. Na cor desse figurino. No tipo de vestido. Então eu queria que marcasse uma personalidade. Uma pessoa que foi lá e escolheu aquele vestido. Mas que também apresentasse alguma camada da infantilização. Sobre a pessoa com deficiência. Enfim, é um figurino bastante chamativo. Que é pra não passar desapercebido. Pra realmente marcar a presença e uma personalidade. A cadeira de rodas é toda customizada. Ela é de oncinha, dourada. Então tudo isso são elementos que mostram. Pra reforçar ainda mais a personalidade dessa persona. Ela tem personalidade. Ela escolheu o direito à escolha. Que foi uma das coisas que eu mesma percebi. Quando eu adquiri a deficiência. Quando eu tive o AVC. Que minha mãe queria escolher as roupas por mim. É como se eu tivesse deixado de ser. Porque eu tinha uma outra condição física naquele momento. Mas, claro, tem uma modificação. Tem uma mudança, óbvio. Mas a minha essência estava ali. Um pouco talvez traumatizada. Um pouco talvez perdida. Mas eu tenho a minha essência. Então é como se derrechasse de existir aquele ser que tem a escolha. Que pode escolher. Que pode discernir. Eu me sinto bem. Quem está bem arrumada. Eu me sinto legal. Preocupação com roupa. Tenho demais. Eu gosto de usar qualquer coisa. Eu acho ridícula uma mulher relaxada. Eu acho que uma mulher nasceu. Obrigada. Uma boa maquiagem. Pelo menos assim. Um lápis em cima. Um gló. Já está ótimo. Acessórios. Um brinco. Depende do gosto. Eu misturando essas realidades. Eu tento abarcar o máximo possível dessa... Desse corpo. Dessa identidade social. Que não tem representatividade. E não tem voz. Hoje, 2020. A gente está ganhando mais voz. Nas mídias sociais. Você vê uma série de pessoas com deficiência. Dando depoimento. Naquela época. Em 2007. Ou seja. Há 13 anos. Quase não havia nada. E o meu objetivo com essa performance. Era apresentar em escolas. Tantos professores. Coordenadores. Faxineiros. Para toda a equipe. Das escolas. E para os alunos. Também para as empresas. Para poder sensibilizar. Acerca desse tema. E que a gente possa conversar. De fato. Sem superficialidade. Eu sinto que precisa colocar o dedo um pouco mais na ferida. Que é o preconceito. Que é o capacitismo. Em relação a pessoa com deficiência. Para a gente conseguir desanuviar esse assunto. A gente conseguir se deparar com os nossos próprios preconceitos. Sem problema. Porque preconceito a gente tem. A gente sempre vai ter preconceito. Em relação a qualquer coisa. Não é só a questão. Em relação a pessoa com deficiência. O preconceito. Ele está relacionado a costume. A cultura. A região. A educação. A religião. A escolha política. A gente é capaz de modificar. Mas para eu poder modificar. Eu preciso entrar em contato. Com aquilo. De fato. De maneira profunda. E é isso que eu proponho com o Cadeira Falando Sem Tabu. Eu tenho o costume de deixar muito claro os meus enunciados. Para não ter dúvida. E mesmo assim as vezes as pessoas não entendem. Mas é muito. É para deixar bem claro. É Cadeira Falando Sem Tabu. Não quero te falar com tabu aqui. Eu quero explicitar. Eu quero. Vamos abrir a caixa de Pandora. Da deficiência. E vamos conversar a respeito disso. E vamos. Se coloque. Eu não vou julgar o teu preconceito. Não vou julgar. Mas eu vou questionar. Por que que você pensa dessa forma? Por que que você acha que essa pessoa não é capaz? Por que que você acha que essa pessoa não tem o direito à escolha? Por que você acha que essa pessoa não deveria estar aqui? Por que que você acha que essa pessoa não pode trabalhar? Por que que você acha que essa pessoa não pode amarrar o tênis dela do jeito que ela consegue amarrar? Então são tantas camadas que são relacionadas ao nosso corpo. Que eu costumo dizer sobre a ancestralidade do corpo com deficiência. O corpo com deficiência é um corpo que foi morto. Foi sacrificado. Foi amaldiçoado por Deus. Ele foi escondido nos porões. Ele foi um corpo testado. Foi um corpo que foi eximado. Eliminado. Foi trancafiado em hospício. É um corpo que sempre foi isolado da convivência. Então esse isolamento social que a gente está vivendo. Nós todos. Mundialmente. O corpo com deficiência vivencia isso desde sempre. Por não conseguir simplesmente sair de casa porque não tem acessibilidade. Porque o julgamento é bastante forte quando a gente sai às ruas. Então você às vezes precisa estar muito forte psicologicamente para enfrentar a rua. Os olhares. As intervenções que a gente sofre. Muita gente vem falar comigo na rua. Para eu aceitar Jesus no coração. Para eu ficar. Que eu vou ficar boa. Ao mesmo tempo também tem a leitura de tipo toda bonitona e deficiente. E outra vez que uma pessoa veio falar comigo assim. Ai coitada. Tão bonita e tá assim. Como assim? Tão bonita e tá assim. Quer dizer que a deficiência física é um privilégio dos chamados feios. Que paradigma é esse? Eu já falei com uma tia na rua. E ela. Oi. Tão linda. Ela. Coitadinha. Tia. Coitadinha. Sabe. Que fula não anda. Em termos de ativismo do meu fazer artístico. Com que o meu trabalho provoque mudanças. Mas mudanças profundas. Porque o que vem acontecendo até hoje. Embora a gente tenha caminhado muito em relação a esse tema. Ainda falta muito porque é o déficit humano. As relações humanas ainda estão por vir. Em relação ao corpo com deficiência. E esse por vir só pode se dar a partir da experiência. Da vivência. Da convivência. Do estar junto. Do devir juntos. Então o meu objetivo como artista é criar narrativas positivas. Narrativas propositivas. Que avancem no assunto. Que a gente vá longe. Que a gente consiga falar sobre isso. Sim. A pessoa tem vergonha de falar a palavra deficiência. Porque a gente. Eu não tenho vergonha nenhuma. Eu tenho uma deficiência. E tenho muito orgulho de ter deficiência. É um processo de aceitação. Sim. É um processo de aceitação. Eu não tinha deficiência. Eu adquiri essa deficiência. Talvez o meu lugar de privilégio. Além de ser classe média. O meu lugar de. E branca. O meu lugar de privilégio. Ou seja. Eu sei como eu era tratada. E eu sei como eu passei a ser tratada. Eu acabei vivendo duas realidades numa mesma vida. E isso me fez. Perceber com mais. Com mais clareza. Que havia uma diferença. E os meus próprios preconceitos. Comigo mesmo. E com relação a esse corpo que tem deficiência. Que não necessariamente só o meu. Mas o outro. O meu também. Por muito tempo. Eu olhei pra mim e não me aceitei. Que acredito também que seja absolutamente aceitável. A partir do momento que é uma transformação. Que você vive numa sociedade. Que você se transforma num corpo que ninguém quer ver. Que ninguém fala. Que ninguém considera como um corpo possível. E de repente você se torna esse corpo que é impossível de existência. Algum problema que na verdade está no olhar do outro. Porque é uma falta de respeito quando vem invadir. Ai coitadinho. Ai que pena. Ou então assim. Ai você pode andar. Vai colocar Jesus no coração. Assim. São questões que são da pessoa. Incômodo está na pessoa. Não está em mim. Entendeu assim. Eu sou super bem resolvido com o meu corpo. Sou super bem resolvido com a minha pessoa. O assistencialismo. nega a capacidade da pessoa com deficiência de escolher, agir, desejar. Nega a capacidade de evolução inerente ao ser humano. Ser capaz, ser independente, ser belo, ser ativo. Ainda são qualidades atribuídas às pessoas sem deficiência. E isso estabelece um padrão social de aceitação em relação à estética, à maneira de locomover-se, à maneira de comunicar-se. Sendo assim, como fica alguém que possui partes do seu corpo ditas como fora do padrão? Ou mesmo quando um outro alguém possui uma maneira de locomover-se ou comunicar-se completamente fora do padrão social de aceitação? A diversidade, a diferença, ainda não é vista de maneira positiva. Nós não estamos habituados a ela. Por mais que se fale, ainda esbarramos nos paradigmas que temos arregados. Não estamos acostumados a enxergar a pessoa com deficiência com suas possibilidades efetivas de atuação na sociedade. E eu me incluo nessa também. Porque se eu não tivesse me tornado uma pessoa com deficiência, talvez eu nem pensasse nisso. Talvez eu nem pensasse nisso. Obrigada. Obrigada. Meia Meia Ou Uma Se inscreva. 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 Se inscreva.